Opa! Estamos de volta, estamos de volta, esse é o programa Revival. Aê, Léo Baller, arrebentou essa bagaça aí, hein, Léo? Melhorou, né? Melhorei, melhorei. Treinou com os tocadiscos, o que você fez? Repensou? Não, não deu tempo, juro por Deus, não deu, mas... A gente é que nem andar de bicicleta, né? A gente vai lembrando, vai pegando a manha de novo do pitch. O que é mais difícil, o tocadista com o pitch maravilhoso, não é o pitch o problema, o mais difícil é na hora de soltar. É difícil, tem que ficar muito delicado o negócio, ele pula demais, né? Soltar a música é complicado, né? Na hora de soltar, você vê, eu tô até com dor nas costas de ficar segurando aqui, ó. Eu não consigo imaginar, porque a gente era moleque, tudo era lindo, maravilhoso, mas é difícil levar uma festa inteira com um tocadisco desse sem se cansar, cara. Difícil. Olha, Léo Baller arrebentou aqui. Ah, valeu, mano, obrigado. Vamos fazer aqui, ó, hoje eu vou sortear um negócio aqui, queria fazer uma ligação antes. Vamos lá. Vamos fazer uma ligação aqui. Vamos lá. Vamos sortear uma pessoa aqui, que é atazando a gente. Não tem coragem de atender, quer ver? Lembrando que o Tico pediu pra sortear mais uns copos, e quem quiser ganhar copo é só ligar pra gente aqui, tá? É, tá vendo? O copo da BR estoura, não tenho nenhum aqui pra mostrar. Eu queria sortear também o rapaz que desmaia no casamento. Vamos sortear ele. Estamos ligando e ele não tem coragem. Mas no chat ele é machão ali, ó. No chat ele fica dando pitaco e o caramba quatro. Atende aí, Bispo. Estamos ligando para... Bispo! Se ele não atender, nós vamos passar o telefone dele no ar aqui. Não. 99708-32. Vamos ver se ele vai atender. Se ele não atender, vamos ligar todo mundo pro Bispo? Vamos ligar. Vamos? Eu vou passar o telefone dele aqui ao vivo. 99708-3299. Você pode ligar pra ele. Vamos ligar para o Bispo. Vamos ligar todo mundo agora? Vamos ligar pro Bispo todo mundo? Vamos ligar. Ligar a noite, madrugada. Isso. Estamos ligando aqui. Alô? Cadê o Bispo? Vamos, Bispo. Alô? Não, né? Não vai atender. Não tem coragem. Ele não tem coragem nem de ligar, nem de atender. Mas manda aqui, ó. Ele manda. Tô colocando até a jaqueta que eu tô com frio desgraçado aqui dentro. Vai, Mário. Vai, Mário. Vai, Mário. Vai, Mário. Vai, Mário. Vamos tentar aqui, ó. Vamos tentar quem participa aqui do programa Revival. Revival. O Tom Hopkins mandou aqui algumas fotos do Léo Bailer mixando. Olha aí, que legal. Não tá abrindo eu não sei porquê, viu, Léo? Tá faltando internet. Alguma coisa tá acontecendo aqui, ó. Ó. Paga. Não está abrindo nada aqui. Só tá fazendo ligação. É. Deu pau. Ou não tá nem atendendo aqui, bagaço? Será? Será? Eu vou ligar aqui. Deixa eu ligar. Vamos conversar. O Léo Bailer vai ligar para cá e vai ganhar um copo. Vou ganhar um copo. Da BR Story. 9-7-3-1-9-60-40. Liga para nós aqui. Vamos atender aqui o Léo Bailer. 9-7-3-1-9. Deixa eu ligar aqui, ó. Vamos ver se tá funcionando essa bagaça aí, né? Às vezes não tá. Vamos sortear um copo e se você tiver paciência para ficar com a pessoa que desmaia, vamos sortear o Ricardo Bispo também. Vamos lá. 9-7-3-1-9-60-40. Vamos sortear também o Tommy. Tommy Luca. Tommy Luca. É. Alô? Vamos ver se toca o telefone. Vamos ver se tá tocando. Tá tocando sim. Tá tocando, ó. Tá funcionando, ó. O barulho. Ninguém quer ganhar copo então, né? Então tudo bem. Tá funcionando tanto no zap como... Ok. Vamos voltar aqui. Aê. Aê. Tem uma mensagem aqui, mas a gente não tá conseguindo abrir no... Não tá. Aqui. Alô? Alguém ligou. Alô? Quem fala? Alô? Boa noite. Opa. Boa noite. Quem está falando de onde? Da caravana de onde? Caravana de Santo André. Aê. Aê. Aê, Maurício. Aê, Maurício. E aí, beleza? Vou ganhar uma camisa hoje. Vai ganhar. Já ganhou uma caneca aqui, um copo. Ganhou um copo da BR Store. Uma caneca? Um copo da BR Store. Uma camisa do Revival? É. É. E também vou dar pra você um disco importado também. Disco importado? Pra juntar na coleção lá, meu. Você vai ganhar um disco. Você ganhou um disco, Maurício. Um disco importado. É isso que você ganhou. Ganhou um discão aí, meu. Olha aí. Ô, Maurício. E aí? Fiquei sabendo, não. Eu vi hoje lá na sua loja o KLJ. Foi comprar disco lá. É verdade isso aí, meu? Que legal. Isso, isso. Foi lá conhecer a Santo André. Ele tem um programa... No canal dele do YouTube, né? Tá bem baixa a ligação, Elian. Tá ruim. Tá baixo? Vamos aumentar aqui o som aqui. Melhorou, Maurício? Vê se melhora. Ele e o Nato PK... Meu, os caras piraram no disco lá, hein? Ficaram louco. Sabadão tem mais. O que vai rolar sábado lá, Maurício? Não entendi, Elian. O que vai rolar sábado? Sabadão lá, qualquer disco, 35 reais. E amanhã eu vou abastecer a loja lá. Na parte da noite eu vou levar os discos pra lá. Vou deixar tudo organizadinho pra sábado de manhã. Vou pra quebrar lá. E amanhã não tem expediente. Amanhã não vai ter expediente? Não, amanhã não tem. Amanhã não tem como. É muito disco pra levar. Vai separar tudo. Vai dar em média aí uns 600 discos pra levar pra lá. Caramba. Legal, hein? Esses discos que vão fazer parte dessa promoção sábado são discos de quais discotecas, assim? Foram usados em quais? Sunshine, Emerald Rios, Guinho, Santo Antônio e... Curto Circuito. Eu vi um dos Curto Circuito. Curto Circuito, isso. Curto Circuito. Com o último lote que eu arrematei lá, deve ter dado uma média de uns 5 mil discos. Pô, louco, hein? E muito disco bom. E os discos eu todos coloquei plástico, troquei capa, reformei tudo, estão tudo zerados. É só... Tem que dar uma limpada que não deu tempo, né? Limpar o disco faz parte, né? Limpar o disco faz parte. Tem que limpar o disco. Tem que limpar o disco. Pô, que legal, hein? Então, sabadão, a partir de que horas, Maurício? A gente tá tocando a vinheta aqui já. Quando eu encerrar aqui também vamos tocar mais uma vez a vinheta da chamadinha da promoção de discos lá na BC Discos Sabadão. É isso, Maurício? Isso. É isso aí, valeu. Ficou show a vinheta aí. Muito obrigado aí, galera, por dar essa força pra gente aí. E espero todos lá no sabadão, a partir das 8 horas da manhã. Beleza. Tem paçoca, doce de leite... Tem paçoca. Amanhã tem que reforçar o estoque lá e vamos que vamos. Beleza. Aê, Maurício. Eu conheço um cara que só vai lá pra comer paçoca e não leva nada. Quem que é, hein? É um cara que me chama de pão duro ali, de mão de vaca no chat. O nome dele é Ricardo Bispo. E o Tommy Luca também. Eu tô sorteando ele aqui. Eu vou sortear ele aqui. Pega paçoquinha só do Maurício e não pega nenhum disco, pô. Não pega nenhum disco. Olha lá pra comer paçoca lá, paçoca e reforçou o estoque lá. Vai lá, Bispo. Tô de olho nos discos que você colocou lá, que pelo amor de Deus. Eu não vou nem falar o nome pra não dar bafafá aí, porque o bicho vai pegar. Os caras vão tudo louco lá. Beleza, galera. Valeu, Maurício. Valeu, obrigado aí. Uma boa noite aí. Ô, Maurício, tá ouvindo aí, não? Tá. Tô ouvindo, tá meio cortando, mas tô ouvindo. Vamos lá. Você já tocou num toca-disco desse aqui, o BD, não? Você sabe? É, já, né? Eu já tive já toca-disco assim, vixe. É show de bola isso daí. É uma nostalgia. Eu sei que você tem uns monte de velharia lá em cima, uns toca-disco antigo. É, tem lá. Tá decorando. Um rolo lá, disco com toca-disco e tronco com troca. E vamos que vamos. Tem um sampler lá que eu vou prestar pro Ilhinha lá, fazer uns test drive nele lá. Na hora. Vamos trazer um sampler aí, eu vi lá, hein? Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer sim, Maurício. Verdade. Beleza, Maurício. Sabadão, Maurício, eu vou levar minha maquininha de choque, ok? Ok. Vai dar choque. Quem estiver na porta, quem estiver na fila vai meter um choque e vou ficar na frente, ok? É isso aí. Beleza, Maurício? Beleza, Ilhinha. Valeu. Obrigado pela participação. Valeu, Ilhinha. Um abraço pra galera aí do canal. Valeu, muito obrigado. Uma boa noite aí. Boa noite, Maurício. Essa é a iniciativa de tocar com as CCR. Beleza. Valeu, Maurício. Valeu, Maurício. Obrigado, cara. Obrigado. Ganhou aí um copo da BRStory, é isso? BRStory, BRStory. 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 Valeu, Maurício. Olha só. Você usou bastante efeito aqui, é uma coisa que a BD acho que nunca viu. Nunca viu. Efeito. Efeito no mixer, porque os mixers não tinham. Não, eram coros, ou era o Signos, o Berserk, o Gemini e pra quem tinha muito, era o Numark, mas geralmente quem tinha Numark não tocava com o BD, né? Exato. Já era a Technic. Já era um pouco mais caro. Já usava as Technics, né? A tecnologia Numark. Então era tudo, era um pacote compacto, um pacote barato. Isso. Eram as BDzinhas, o Mixer Core, o Berserk. É, não era tão barato assim, mas era mais importante. O cara usava o Máximo Gemini, que era o top da periferia. É isso aí. Certo? Vou tocar mais o último bloco rapidinho pra gente se despedir aqui da galera. O Ilinha, ele é apaixonado por esse tocadice, ele vai fazer mais um set aqui. Vou fazer mais um setzinho hoje. Eu não aguento, eu não aguento mais. Eu não consigo, ele tá me dando dor nas contas aqui de ficar seguro. Não, isso aí é um anti-estresse, pra tirar o estresse. Mas é que é gostoso, é uma nostalgia bacana, muito legal a gente reviver o que a gente fazia nos bailinhos de garagem. Quando a gente é moleque, a gente vai pra cima e arregaça tudo e não tem boi. Ó, eu acho que o Mário aqui, eu não consegui ler agora, não mandou o nome. Olha a caneca, meu celular não tá ligando. Tá sem crédito, liga no WhatsApp mesmo, pô. É o Mário? Não sei o nome, não apareceu. Que Mário? Que Mário que é? É aqui, tá ligando. Vamos ver. Vamos atender aqui. Vamos atender. Alô, ligação via WhatsApp. Alinha. Quem tá falando? O Danilo aqui de Franca. Aê, Danilo! O Danilo tem uma fábrica de copo lá, pô. É, já ganhou. Só que não recebeu nenhum. E o Léo, tá aí? Beleza, hein, Léo? Beleza. Show as viradas hoje, hein? Gostou, Danilo? Dessa vez melhorou um pouquinho, né? É, ué. Eu não ia ligar, mas aí o pessoal não tá ligando. Eu falei, não, eu tenho que ligar só pra falar um oi pros caras aí e falar que o set de hoje foi uma arregaça, hein? Valeu, Danilo. Ah, legal. Danilo, o Danilo... Tá, o Linha Corinha começou lá tocando lá, colocou o disquinho da Overnight lá, que eu tenho até hoje aqui, o Remix 3 lá. É. Você viu o disquinho? Louco, louco, louco. É. Ou era pirata ou era nacional, né? Nessa época. É, o que a gente tinha acesso, né? Isso. Que os importados eram o olho da cara, né? Então... Era, isso mesmo. E aí, esses nacionais até que hoje estão... Meu, a qualidade do disco, ele é só mais baixa, mas assim, ele tem que ter uma qualidade mais ou menos, né, Danilo? Não, a qualidade é boa. Esses DJ Pit Loco mesmo aí, meu, tinha umas versões que você às vezes nem achava importadas, né? É difícil. Os caras tiravam essas versões. É, era muito difícil, é verdade. É mesmo, é legal. Aí o Léo entrou com os importados aí, ó, a versão do... Tocou a versão lá do David Morales lá, aquela versão do Inde Gueto lá é melhor, cara. O Murilo conhece, o Murilo conhece, velho. Quando ele tocou, eu quase pulei aqui, velho. É, David Morales lá também. Bem bacana, eu não tenho isso não, viu? Ih, não viu? Essa versão é louca. Até eu falei, meu, eu comentei no chat aqui, o Léo tá com uns 12 ferrado hoje, pelo amor de Deus. É, o bicho vem com a corda toda hoje, rapaz. Separei, separei os 12zinhos. Não, ele tava afinadinho, cara. Hoje ele fez uns cortinhos loucos ali, eu falei, mano, ó, em cima das BD, se encostar pula, ele arriscou uns cortes tudo ali, ficou choco. Não pode balançar muito não, senão pula mesmo. É uma coisa de louco. Não, ela é... Encostou, encostou, pula. Exato. Eu comentei aqui que se você espirrar em cima dela, ela pula. É, pula mesmo. Não, mas é verdade. Ele espirrou, uma respiração mais forte, ela sai do lugar aqui. Se tossir com alegria já. Se tu sinta, ela sai voando aqui, cai de fogo no chão. O legal é que não ronca, né? Porque normalmente as BD, as Gemini, quando você ergue o volume do som, ela roncava. E aí não ronca, não faz barulho nenhum, né? Mas sabe qual que é a sacada? Ninguém tinha pensado nisso na época. Colocar as BDs em cima de uma Technics. É. Por isso que não vibra. Por isso que não vibra. É, então usar a Technics de suporte, já pensou que legal? Isso. A Technics absorve toda a vibração, então a BD vai ficar uma maravilha em cima dela. Tem que comprar a BD e as Technics juntos. Isso. É, é isso aí. A BD e a Technics. Legal, Danilão. Danilo, eu vou mandar um copo pra você, filho. Você é o cara. Olha aí, ó. Quer um copinho da BR Store? Vou pedir pro Tico mais um lá. Vou mandar um copo aí pra você, beleza? Beleza, cara. Estamos aí. Vamos encerrar aqui. Valeu, Danilo. Valeu, Danilo. Obrigado, viu? Falou, abração. Falou, até mais. Quem tinha mandado aqui era o Mario. Vamos encerrar rapidinho, senão vamos ficar até sexta-feira. Vamos lá. Vamos tocar mais um pouquinho, ó. Esse disco aqui é um disco azul da série Fake Six. Isso. Olha só. O nome do piratinho é Fake Six. E aí, quando saiu isso aqui em 1993, produção, ele é o P.A. no 010, veio com essa música que a gente vai começar tocando agora, que na época era um marregaço, ó. E é só um bracinho, ó. Só um bracinho. Vamos lá, Leo Baile? Vamos lá. Eu adorava esse som. Eu gostava, viu? Vou fazer um encerra lá. Você põe pra gravar a bagaça e vamos nessa pra encerrar aqui o... Já tá gravando, viu, Ilinha? Pode ir direto. Já tá gravando aqui? Vai, tá. Então vamos nessa. Vai, tá. Esse é o... Quer dar um pausinho? Dá um pausinho pra não ficar... Pausinho. Pausinho. Ó. Então vamos lá. Pausinho. O Leo Baile tá preparando agora.